Ah, o amor muda tanto Parece que o encanto O cotidiano desfaz Feito um verso Jogado num canto De um velho piano Que não toca mais E ele estende seu manto Feito um soberano Que vem como um santo Mas parte profano Parece um cigano Não volta jamais Ah, o amor causa espanto O amor é o engano que traz Desengano por trás E no entanto Todo ser humano Por ele faz plano demais Erra demais Ah, é o amor barco tonto Num vasto oceano De riso e de pranto De gozo e de dano E como é mundano Não para no cais E quando quer paz É tarde demais É tarde demais É tarde demais E aí